Os temporais em cidades da região nordeste mineira continuam trazendo transtornos para a população. Alagamentos, estradas interditadas e queda de barreiras. Equipes de serviço tentam a todo momento evitar situações de risco às pessoas. Em Campanário, no Vale do Mucuri, a chuva também provocou alagamento em pelo menos seis bairros. Na cidade de Fregaspar, a estrada que liga o distrito de Cachoeira do Aranã, a BR-116, está interditada por conta desse trecho danificado pela enxurrada. Estragos também em Ladainha, onde o barranco deslizou sobre uma casa na comunidade de Icari. Não houve feridos. Em Teóflotone, o temporal provocou deslizamento de terra de um barranco. Ele fica abaixo de um prédio de quatro andares no bairro Filadélfia. Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil realizaram vistoria no local. De acordo com o relatório da Coordenadoria Estudal de Defesa Civil, a SEDEC, 91 municípios em Minas Gerais decretaram situação de emergência por conta das chuvas. Oito pessoas morreram em acidentes por conta delas. Nas rodovias de Minas, o problema também é crítico. No caso da MG 105, no Vale do Mucuri, entre Pavão e Águas Formosas, a rodovia está interditada. E as equipes do DR trabalham para recuperar o trecho e liberar o trânsito. Na BR-116, no bairro São Cristóvão, parte da pista ficou interditada pela terceira vez em um mês por conta de barreira. Na MG 105, em Pavão, o córrego virou o rio e assoreou a rodovia. O diretor do DR, Rodrigo Tavares, avaliou a situação. Nós tivemos que interditar o tráfego na rodovia MG 105, próximo ao quilômetro 192, devido às fortes chuvas de todo final de semana aí na região. Um bueiro entupiu e nossa pista se reduziu a menos de 3 metros. Então, como medida de segurança, a gente teve que interditar a rodovia para o tráfego de veículos pesados, de veículos leves, inclusive, deixando apenas ambulância e carro de saúde trafegado devido ao risco que nós ainda temos dessa rodovia romper. Equipes do DR e empreiteira tentam reparar a estrada o mais rápido possível. Enquanto isso, as pessoas fazem baldeação de veículos entre Pavão e Águas Formosas para evitar volta por outras cidades do Vale do Jequitinhonha. Em salto da divisa, uma erosão no quilômetro 18 da BR-367 foi eliminada, com manutenção feita pelo DENIT. Outra estrada liberada foi a LMG 614. No sábado, conseguimos já liberar o trânsito para todos os veículos, voltando o acesso para Divisópolis. A obra ainda não foi concluída. A gente precisa de fazer estudo de sondagem e topografia para determinar com mais precisão qual vai ser a solução para a gente poder resolver o problema de forma definitiva. Mas já estamos trabalhando nisso e o tráfego já conseguiu se normalizar, dando acesso à Divisópolis.